Apocalipse, 22, 15, os cães, os feiticeiros, os feiticeiros, os feiticeiros, vocês sabiam, qual é aí? 22, 15, não é isso? Farmaquels, sabe o que é Farmaquels aí? É os que fazem porção mágicas, é os que fazem feitiço, mas sabe também o que é isso aí? Quem faz droga? Ela aí, tu que gosta de droga, vem para cá, nós amamos e queremos recuperar todos os drogados, aqui nós temos um projeto para sarar os drogados, sim ou não? E amamos e oramos por você, mas aquele que se apega às drogas, é um efeito mágico, ela é um entorpeçante que ela te leva, cadê Léo, cadê? Tu quer droga? Que a droga, rapaz, uma pessoa perguntou, pastor, é pecado droga? Está bem aqui no Apocalipse, vai ficar de fora quem mexe com? Drogas. Com drogas! E a droga, por que o pessoal quer droga? Explica aí vocês, vamos lá, bota aí para eles falarem. Manipula a realidade, né? Manipula e altera a realidade, o seu senso de natural, transforma. São paraísos artificiais, pastor. Paraísos artificiais, bota para cá, bota para cá, olha aqui, vamos lá. Farmakels. Isso aqui é farmácia, poções mágicas, mistura e a droga te leva para uma mistura. Ela te leva para um universo iludido, ela bota a tua mente em outra, não é assim? Agora tu quer a droga? Tem um cantor aí, como é o nome dele? Eu gosto até dele. Vai, bota bem, bota bem. Eu gosto. É Salomão, né? Eu gosto desse hino dele. Quer embarcar bem? Tu quer botar a tua mente para viajar? Tu quer ficar na boca? Como é que eles dizem lá no mundo da droga? Tu quer ficar maluco, não é assim? É? Tu quer ficar beleza? Eu quero te dar um recadinho para tu ficar bem beleza, tua mente ficar voando, né? Tu ficar deitado. Vai, vai lá, Léo, vai lá. Eita, vai. Isso. Eu embarquei nessa viagem. Olha aí, é verdade. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, a grama molhada e a rapaziada. Um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Isso. É. Você diz que doideira, é baseado. Doideira é abrir o mar com um cajado. Moisés fez isso mesmo. É coisa louca. É muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelo? É, olha aí e vê, e vê que nome na janela é pendurado. É. E vê mesmo, porque na droga, viajou na oração, viajou na oração, viajou na oração, viajou na oração. Isso. 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 Vai. Então, para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Para com essa doideira. Eu tô ficando viciado na palavra. É, na palavra de Deus. Amém. Vocês estão vendo? Ah, se tu quer ficar beleza, lê tua Bíblia. Aí tu vai ver Moisés abrindo uma vermelha. Não é assim? Tu vai ver fogo pegar no capim e não pegar e não queimar ele. Tu vai ver o João Batista com o quê? Gafanhoto. Tu vai fechar os olhos, vai ter revelações espirituais. Aí tu vai ver anjos. Fica nela. Viajar, lê a Bíblia, né? Tu quer viajar, rapaz? Lê a Bíblia.